Do ex que tu perdeu Mais uma do maloca, tá? Jeffing JP É hoje que ela paga todo o mal que ela me fez É hoje que ela paga todo o mal que ela me fez Cabelinho ok, bigodinho ok Carteira ok, e a moto tá ok Vou brotar no bailão pro desespero da minha ex Vou brotar no bailão pro desespero da minha ex Ao invés de pegar um agora eu tô pegando três Ao invés de pegar um agora eu tô pegando seis Cabelinho ok, bigodinho ok Carteira ok, e a moto tá ok Vou brotar no bailão pro desespero da minha ex Vou brotar no bailão pro desespero da minha ex Ao invés de pegar um agora eu tô pegando três Ao invés de pegar um agora eu tô pegando seis Se ela te trobar vai se arrepender Um bebezinho desse nunca mais ela vai ter Um bebezinho desse nunca mais ela vai ter Um boy chavoso desse nunca mais ela vai ter Vai ter Um boy chavô, um boy chavô vai ter Um bebezinho desse nunca mais ela vai ter Um bebezinho desse nunca mais ela vai ter Um boy chavoso desse nunca mais ela vai ter Um bebezinho desse nunca mais ela vai ter Só pra gostar, o Instagram tá liberado